E é, acho que é isso aqui, mano Ai, ai, eu sei o que você tá perguntando Mano, como é que será que ele constrói tão bem assim? Eu vou te mostrar, cara Eu vou te ensinar de jeito fácil como fazer casas muito lindas agora, se liga Bom, primeiramente você pega um pouquinho de terra, né, e tal, pra dar uma decorada Acho que isso aqui tá bom, véi E aí você começa fazendo isso aqui E aqui dentro você taca isso aqui e tal, isso aqui, isso aqui E tome, véi, olha isso aqui, mano Caramba, véi, ó Essa segunda aqui é um pouquinho mais difícil, só que eu acho que você vai conseguir, cara Bom, primeiro você pega um pouquinho de madeira aqui, mano Agora é o seguinte, mano, você começa fazendo isso aqui, véi E vai ficar mais ou menos isso aqui, véi Mas ela acha que ainda falta bastante coisa, mano E tome, véi, olha isso aqui, mano Que isso, véi Nossa, nessa aqui eu me superei, mano Nunca fiz uma casa tão linda na minha vida, véi, ó E eu sei o que você tá pensando, mano Como será que ele faz uma casa tão linda?